E aí família, tudo bom? Nesse vídeo eu vou apresentar os meus equipamentos de filmagem aqui no canal Muitos inscritos tem curiosidade pra saber quais são os equipamentos que eu utilizo Pra fazer os vídeos, pra produção de conteúdo E eu queria apresentar pra vocês que é um equipamento barato, bem simples E a única coisa mais cara que eu tenho é a GoPro E eu vou apresentar os outros equipamentos fora a GoPro Que são esses aqui Que resumem basicamente 90% do meu equipamento de trabalho mesmo Além dos capacetes E vou colocar também um link na descrição Um link de compra de cada produto desse A maioria desses produtos aqui, na verdade todos esses aqui Com exceção da GoPro, eu comprei no AliExpress Todos sem taxação E todos abaixo de 100 dólares Cada produto desse abaixo de 100 dólares Então não foram taxados E eu aproveitei pra colocar aqui também na descrição O link de cadastro do Melios Com o Melios você consegue desconto Desconto não, você consegue reaver até 4% do valor de compra Se você comprar qualquer um desses produtos aqui no AliExpress Vocês conseguem reaver até 4% do valor da compra Eu tô indicando o Melios porque eu já fiz diversas compras usando o meu cadastro do Melios E realmente funciona Eles devolvem o dinheiro Existem algumas regrinhas que vocês vão ler lá Vocês vão ficar cientes das regrinhas Mas funciona Eles depositam na sua conta É verdadeiro Não é enganação Então eu tô disponibilizando aqui na descrição Logo no topo da descrição O link de cadastro Pra que vocês façam cadastro no Melios E lá existem vários sites parceiros Inclusive americanas.com O AliExpress São vários sites parceiros que você consegue reaver até 4% do valor da compra Tá bom? Então vamos começar Bom, primeiro esse capacete aqui como vocês já conhecem É o meu MT 360 Concepts Que é o Samurai É um capacete que eu já fiz o review, tá aqui no canal O vídeo com o review desse capacete É um capacete excelente Mas pra uso urbano ele é muito cansativo Ele é muito pesado pra uso diário, uso urbano Esse acabou sendo o meu primeiro capacete Aqui no canal E eu vou explicar Qual foi o tipo de adaptação que eu fiz pra ele E a evolução dos demais capacetes Então esse foi o meu primeiro capacete aqui no Motovlog No canal E eu fiz uma adaptação com um microfone que eu já tinha É um microfone da Da Clone Deixa eu ver se é da Clone mesmo Deixa eu só confirmar aqui Só confirmando pessoal É um microfone da Leadership Tá? Modelo 8360 É um microfone antigo Tá? Pra PC Tanto que ele é tão antigo que ele tem duas entradas Ele tem uma entrada rosa E uma entrada verde A entrada verde eu cortei Hoje não é nem mais utilizado esse microfone É difícil você achar Mas você encontra ainda no Mercado Livre Leadership 8360 E eu cortei a entrada verde Hoje os laptops eles só usam uma entrada Mas antigamente usavam esses dois Eu cortei o verde Fiz uma adaptação bem simples Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu só ligar a lanterna Pra ficar mais fácil pra visualização de vocês Eu coloquei aqui nessa parte de baixo Por baixo da espuma Nessa parte aqui O microfone, tá? Porque o microfone ele vem com a haste até aqui É um microfone pequeno Relativamente pequeno Tá aqui a haste, tá vendo? Então ele é relativamente pequeno Não incomoda Não fica tão colado assim na minha boca E ele vem até aqui mais ou menos Até aqui Tá? Então foi bem simples de encaixar ele aqui na espuma Não foi complicado Afiação Eu passei por trás do capacete Em toda essa região aqui E vem até aqui O lado de cá Ele vem até aqui E aqui vocês vão ver a maçaroca de fio Ó Coloquei a maçaroca de fio Deixa eu ver se dá pra ver Ó Aqui a maçaroca de fio Por que eu tive que fazer a volta Porque a GoPro Ela tem a entrada de microfone No lado esquerdo Então eu tive que fazer a volta E deixar a saída do microfone aqui no lado esquerdo Então eu vou mostrar pra vocês Como é que fica a instalação É bem simples Eu tenho uma GoPro Hero 2 Tá? É uma GoPro já antiga Mas me atende muito bem E a vantagem da GoPro Hero 2 É que ela já vem com a entrada P2 Nativa Ela já tem essa entrada P2 A partir da GoPro Hero 3 Já tem que comprar um adaptador Pra poder colocar O microfone com a entrada P2 Então aqui Já fica a saídinha aqui Plugou Um abraço Tá bom? Já tá funcionando A intervenção que eu tive que fazer aqui É furar a caixa estanque A diferença Infelizmente A GoPro Hero 2 Ela é mais antiga Então a única forma de prendê-la No capacete É com a caixa estanque Então eu tive que fazer esse furo A partir da GoPro Hero 3 Ele já tem alguns suportes diferenciados Que não são caixas estanque É um suporte tipo esse aqui Tá? Mas eu vou explicar isso aqui já já Então Essa câmera Me atende muito bem Por isso que eu não troquei ainda Me atende perfeitamente 90% dos vídeos Que vocês veem aqui no canal São produzidos por essa GoPro Hero 2 Então Tá tranquilo Esse foi meu primeiro capacete De vlog Na realidade eu uso até hoje Bastante O áudio é perfeito Esse microfone 8060 Da Leadership É excelente A desvantagem É que ele é fixo Tá? Ele tá aí no capacete Eu não tiro Não tiro de jeito nenhum E quando eu retiro a câmera Ele fica com esse fio pendurado aqui É uma coisa um pouco Fica meio feio Não fica legal Então fica um fio pendurado Não é tão legal assim Então pensando nisso Nessa situação Pra melhorar Eu achei uma outra solução Eu acabei comprando Esse microfone aqui Tá? É um microfone de haste Flexível Eu comprei lá no AliExpress Comprei logo 3 unidades Deu 15 reais As 3 unidades Eu também vou colocar o link Tá? De compra E esse microfone É excelente Já fiz vários vídeos Nesse capacete NoRisk Aqui Que diferentemente Do capacete MT Ele é um capacete Bem mais leve Tá? Bem mais É... Bem mais confortável Pra uso urbano Pelo fato de ser leve Não pesar tanto A desvantagem dos capacetes De todos os capacetes NoRisk É que A densidade da espuma É inferior Acaba entrando um pouco Mais vento No caso de viagem E a forma do capacete É pequena Então se você tem A circunferência De cabeça De 60 centímetros Você tem que comprar Um número Dois números acima Tá? Você teria que comprar Um número 62 Pra ficar confortável Mas é um capacete excelente Tá? Com viseira interna Tá vendo? Ele tem viseira interna É muito bom esse capacete Então eu acabei Mudando esse projeto aqui De um microfone fixo Pra um microfone Removível Então como é que seria? Eu coloquei Também o adaptador Tá? Aqui da GoPro Depois se vocês quiserem Coloca aqui nos comentários A hashtag Sepulveda Responde Se vocês quiserem Um vídeo específico De como Instalar Esse suporte De GoPro Ou de Action Cam Nos capacetes Que eu posso fazer Um vídeo específico Tá? Esse vídeo O foco não é esse Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Específico Com um tutorial De como colocar Esse suporte na frente Então Com esse microfone As coisas ficam muito mais fáceis Então eu vou engatar aqui Um pouquinho aqui no lado Tá vendo? E tá de boa Ele fica bem Dá pra você tirar Isso aqui também Eu prefiro deixar assim Porque Quando eu chego em casa Eu simplesmente Quando eu termino as filmagens Eu tiro o microfone Se eu quiser Se eu quiser eu posso tirar a câmera De forma muito rápida e simples O capacete volta ao normal E fica um capacete normal Então é uma forma bem legal De você ter um capacete Você ter um único equipamento E utilizar em diversos capacetes Eu vou agora dar um exemplo No capacete de EKI Que eu também comprei No AliExpress É um capacete muito bom Já fiz o review dele É um capacete Escamoteável Tá vendo? Ele tem viseira interna Também Capacete muito bom Tem as suas limitações Mas é um capacete bom Pra uso urbano Não pra viagem Então eu vou mostrar pra vocês Aqui eu também fiz a adaptação Eu não me importo muito Com o acabamento Eu não tenho essa frescura Mas também não critico quem tenha Nos outros Eu passei um esmalte preto Pra que ficasse Menos visível Os detalhes Ficassem menos visíveis Eu passei um esmalte Esmalte de unha mesmo Esmalte preto No caso do capacete branco Eu não botei nada Eu já tinha um suporte branco Então Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Específico De como instalar isso aqui No capacete Coloca aqui na descrição Que eu vou fazer esse vídeo Então voltando Uma das outras Uma das compras Uma das melhores compras Que eu fiz no AliExpress De equipamento Foi essa câmera aqui Que é uma Aiken H9 Tá? Essa Aiken H9 aqui É uma boa câmera E Ela filma em 1080p A 60 frames por segundo Ela aqui tá mostrando Que ela filma em 4K Mas não vale a pena Tá? Ela filma em 4K 10 frames por segundo Então não vale a pena Mas é uma câmera excelente Para as minhas necessidades No Motovlog Atende muito bem Agora a única desvantagem Das câmeras chinesas De baixo custo É que elas não vêm Com a entrada P2 nativa Ela não vem com a entrada Para microfone externo Ela só tem entrada Para o microfone Entrada para o microfone interno Não Ela só tem o microfone interno Tá aqui o orifício Vocês estão vendo Ela só tem microfone interno Então o que eu fiz Eu enviei essa mesma câmera Para o Duda Cell Tá? O Duda Cell É um cara Que trabalha muito bem Com adaptação De entrada de microfone Nas câmeras Nas Action Cam E já testei Tá funcionando Tá 100% E o interessante De você mandar Para uma pessoa Que sabe trabalhar com isso É o seguinte Quando você pluga Um microfone externo Na entrada P2 A pessoa que sabe Trabalhar com isso Ela vai fazer o esquema Lá dentro Que vai desabilitar O microfone interno Da câmera Tá? Se a pessoa não sabe Trabalhar com isso Ela vai acabar Habilitando Deixando habilitado O microfone interno E aí vai ter o que? Ruído Tá? Porque os dois microfones Vão trabalhar ao mesmo tempo Então quando o cara Sabe trabalhar Ele vai fazer O serviço Lá na placa De forma que Quando você plugar O microfone externo Desabilite o microfone interno E o Duda Faz um trabalho Muito bom O Duda Cell Inclusive ele vende Action Cam Lá Já toda adaptada Toda certinha Todas as Action Cam Chinesas Não possuem entrada De microfone externo Essa é a desvantagem Mas a maior vantagem De todas É a qualidade da câmera Que é uma qualidade boa E custa Um quarto Do valor Desta câmera usada Então se você comprar Uma GoPro Hero 3 Hero 4 Usada Você vai gastar mil reais Essa câmera Ela atende E ela custa Um quarto do valor Tá? Eu vou colocar aqui Na descrição desse vídeo O link de compra Dessa câmera Ela não foi taxada Chegou em 30 dias O vendedor É altamente Confiável Esse modelo É original Tá? O vendedor Que eu compro Lá no AliExpress Ele vende modelo Original Não é pirata Tá? Tem alguns vendedores Lá no AliExpress Que vendem Essa câmera Não original Essa é original E chegou em 30 dias Não foi taxado Custou menos De 300 reais Tá? É um quarto do valor Dessa câmera aqui Então eu recomendo Não esqueçam De olhar Todos os links Desses produtos Que eu estou mostrando aqui Estão aqui Na descrição do vídeo E não esqueçam De fazer o cadastro No Melius Porque se você Compra uma câmera Dessa e está Cadastrado no Melius Vocês vão ter 4% de retorno Do dinheiro Dessa câmera Então eu estou deixando O link De cadastro Do Melius Para que vocês ganhem O desconto E o retorno Da grana Tá? Da compra Até 4% Da compra De qualquer produto Que vocês façam Em sites Sites parceiros Do Melius Inclusive o AliExpress Então deixa eu mostrar Para vocês Quando eu comprei Essa câmera Ela veio com uma série De acessórios interessantes Mas tipo Muitos acessórios mesmo É muita coisa Que vem nessa câmera Inclusive A caixa estanque E um acessório Para prender Essa câmera Sem a caixa estanque Só que é de plástico Eu não me senti Muito seguro Em usar Esse acessório Que pode Prender Nessa Nesse acessório Aqui Mas é de plástico Sem que eu tivesse Que furar A caixa estanque A desvantagem Da GoPro 2 É que eu tive Que furar A caixa estanque Vocês estão vendo Aqui para poder Colocar o microfone Externo Eu tive que fazer Um furo Na caixa estanque E acabei perdendo A caixa estanque Então Às vezes Quando chove Eu tenho que tomar Muito cuidado Porque ela não Impermeabiliza 100% Por causa desse Orifício Que eu tive que fazer Para passar o microfone No caso Da Iken H9 Ela já vem Com um acessório Que não é uma caixa estanque Somente Ela prende assim De lado Ela vem com a caixa estanque Também Só que esse acessório Que prende assim Eu não me senti muito seguro Pelo fato de ser de plástico Então eu resolvi comprar Esse acessório Esse acessório aqui Que é uma caixa Um case de alumínio Esse case de alumínio Me custou 56 reais Em torno de 60 reais Frete grátis No AliExpress Link também aqui na descrição Isso aqui já me dá muito mais segurança Para colocar a Iken H9 Então eu vou mostrar para vocês Como é o esquema Aqui ela encaixa perfeitamente Mas é justinho mesmo Encaixou Colocou Não precisa ter medo É só encaixar mesmo Você vai colocar A portinha É um pouquinho complicado Porque é bem justo Deixa eu só Encaixar aqui Está bem difícil Espera aí pessoal Deixa eu pausar aqui Vou tentar encaixar E mostro para vocês Pronto pessoal Encaixado aqui Um alçapão Travou Está travado Câmera toda travadinha Toda perfeita O legal é que ela vem Com uma lente Ela vem com uma lente extra De proteção Para a lente da câmera Com essa tampa aqui Já vem nesse case Outra coisa legal desse case É que ele vem com esse suporte aqui Essa sapata superior Que dá para você colocar iluminador Dá para colocar o microfone externo Eu tive que fazer um buraco aqui Com a furadeira Com uma broca Para que pudesse entrar Para que pudesse facilitar o encaixe Do microfone externo Vocês estão vendo aqui Eu tive que pegar uma broca E fazer Por isso que vocês estão vendo Assim mal acabado Porque eu tive que Abrir esse buraco Aqui Vou mostrar para vocês O encaixe Então fica legal Fica perfeito Ficou certinho Não teve muita dificuldade não Tá pessoal Só pegar uma broca E abrir um pouquinho mais E fica certinho Eu me sinto muito mais seguro Por usando esse equipamento Esse case aqui No capacete No capacete Agora a desvantagem A GoPro Hero 2 Aqui Vou colocar A Iken Pronto Tá aqui Bem simples Coloco aqui Coloco aqui no capacete Travar Tá travado E aqui Novamente O sistema do microfone Móvel Coloco aqui Pluguei Pluguei E moldei Aqui embaixo Coloco mais até no cantinho Aqui ó Fica muito legal galera Olha só Fica super bem acomodado E não Não atrapalha Porque se você quiser tirar Depois o capacete Tirar A câmera do capacete É muito mais fácil Você vai ter um capacete original Não vai ter nenhum Tipo de microfone Você não vai ter que Mexer em nada Na forração Então fica muito mais fácil Tá Fica bem legal Aqui ainda tem essa tampinha Então Eu gostei muito Desse kit Que eu comprei Com a Iken H9 E eu posso usar Em qualquer capacete Tá bom Outra coisa Que eu usei Por fim Eu comprei um kit Com essas hastes Aqui ó Estas hastes Todas as Action Cam Elas vem com essas hastes Mas aí você tem que fazer Uma combinação De parafuso Com haste Que fica uma coisa Meio grotesca Então E fica muito baixo Então eu acabei comprando Um kit extra Somente com essas hastes É um kit com três hastes Esta é a menor Essa é a média E essa aqui É a maior Desconsiderem Esse suporte aqui Então a haste É essa aqui Então são três hastes Eu utilizo essa aqui Para o suporte de guidão Como vocês estão vendo aqui Essa aqui eu não estou usando E essa aqui eu uso Em todos os meus vídeos Que é a menor Então ficou uma coisa Bem legal Essa aqui eu acho que Custou também 15 reais Frete grátis Chegou em 30 dias Vale a pena E eu estou Estou muito satisfeito Todo esse kit aqui Eu comprei no AliExpress Com a exceção da GoPro Mas todo esse kit aqui É o kit que eu uso Tá bom Principalmente esse microfone aqui Esse microfone É mão na roda pessoal Porque você não vai precisar Ficar fazendo nenhum tipo De adaptação No seu capacete Então você pode Vou dar um exemplo Você pode Novamente Você pode tirar E você tem O capacete normal Tá Você tem aqui Dois capacetes normais Infelizmente esse aqui Como é o meu primeiro Ele vai ficar com o fio sobrando Tá vendo Ele fica com o fio solto Que esse foi o meu primeiro capacete Mas agora com essa Com esse equipamento aqui Que eu comprei Com esse microfone Fica mais fácil A qualidade desse microfone É muito boa Tanto que vocês acompanham Nos vídeos que eu faço Tá bom pessoal Por último Eu queria saber Se vocês realmente Têm interesse Que eu faça um vídeo Mostrando como é Que eu fixo Esse suporte Nos capacetes Se vocês quiserem Coloca aqui nos comentários Hashtag Sepulveda responde E coloca a pergunta Se vocês querem Que eu faça um vídeo Com tutorial de instalação Existem vários youtubers Aí ensinando Mas se vocês quiserem Que eu faça Eu faço Eu utilizo De forma bem objetiva Eu utilizo Um suporte Desse Pode ser o curvo Como esse aqui Ou pode ser O flat Pode ser o O liso Não curvo O flat Eu geralmente Utilizo o flat Porque O curvo Eu posso usar No capacete Eu posso usar Aqui em cima Eu posso usar Em outras situações E o flat Geralmente A gente utiliza pouco Então eu prefiro Utilizar aqui na frente Eu utilizo Além desses dois Além desse Suporte Que eu coloco na frente Do capacete Eu utilizo também Filme de PVC De cozinha E Massa epóxi Dura epóxi Para poder fazer Esse molde Entre O suporte E o capacete Mas o foco desse vídeo Não é ensinar a fazer isso Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo específico É só colocar Aqui nos comentários Tá bom? Que aí eu faço Mas enfim pessoal Eu espero que vocês tenham Gostado Espero que tenha sido Bem Bem elucidativo Para vocês Esse é o meu equipamento De trabalho Bem simples Não tem muita Não tem nenhuma dificuldade Essa IKM H9 Essa câmera IKM H9 É uma câmera Ok É uma câmera Boa Não é excepcional Ela não tem Obviamente Ela não tem a mesma qualidade De uma GoPro Ela tem visor Aqui atrás É bem legal Deixa eu abrir aqui Para vocês verem Ela tem um visor Aqui atrás Tá vendo? E é uma câmera Que tem uma boa autonomia Ela filma 1080p A 60 frames por segundo A bateria Dá para uma hora e meia Tranquilamente A única coisa Que eu acho Que fica ruim Nela É o sensor dela De cor Não é tão bom Quanto o da GoPro Então ela acaba puxando Muito para o azul Ela custa Um quarto De uma GoPro Então Para a minha possibilidade E para o que eu estou fazendo Me atende muito bem Tá certo? Eu tenho certeza que Para vocês também É interessante Então se vocês quiserem comprar A Aiken H9 Eu vou deixar aqui na descrição O link de compra Não esqueçam de fazer o cadastro No Melius Antes de fazer qualquer compra No AliExpress Eu vou deixar aqui o link De cadastro Do Melius Tá bom? Um beijo para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais vídeos Sobre o meu equipamento De trabalho Se vocês quiserem saber também Como é que eu fiz Essa adaptação Do capacete Coloque aqui Nos comentários Tá bom? Não esqueçam de dar o joinha Que vocês me ajudam bastante Um beijo para vocês E muito obrigado Por me acompanhar aqui no canal